Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos do bem, né? Meus amigos aí, trabalhadores, temente a Deus aí, que estão nesse momento assistindo o jogo do Brasil aí. Estamos ganhando, né, gente? Vitória é sempre boa, né? Mas contra a Coreia também, né, gente? Se pegar a bola e jogar no pé de um coreano, ele faz gol contra a gente. Tinha que ter feito isso contra camarão. Coreano não precisa jogar contra... não precisa jogar, não. É só jogar a bola nos pés deles, que eles enrolam todo e fazem mais gol pra nós do que nós fazemos neles. Então, gente, vamos lá. Tô trazendo aí, gente, o palpite pra Mega Sena do dia 7, quarta-feira, agora. Amanhã é terça, depois quarta. Hoje é segunda, tá? Tô trazendo aí um super palpite pro dia 7 de novembro, quarta-feira, pra vocês do bem, pra vocês terem mente a Deus, pra vocês que estão buscando uma vida melhor, honestamente, né, gente? E muitas vezes isso pode estar vindo aí através da loteria, como já vem pra centenas de milhares de pessoas desde quando começou a loteria, né, gente? Então, assim, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos correr atrás, né? Então, tá aí. Então, o meu palpite é o 4, 10, 25, 36, 39 e 47. Esses palpites foram dados aí por vocês que estão aí, né, assistindo meu vídeo aí, curtindo, compartilhando, né, que estão se inscrevendo aí, graças a Deus, estão aí me seguindo. Vocês estão, cada dia que passa, me surpreendendo. A gente tá tendo muito palpite, graças a Deus. Eu tô jogando tudo no computador, fazendo um cruzamento aqui, um desdobramento. E hoje, por causa do palpite seus, pra quarta-feira saiu isso aqui, ó. 4, 10, 25, 36, 39 e 47. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e que nos dê a sorte aí de estar aí quarta-feira aí pegando uma rapinha aí, né, gente? Desse sorteio pra nós aí, né, sorteio milionário. Não vou falar quanto, não, porque eu quero que vocês procurem aí. E, gente, me sigam lá no YouTube também, gente. Lá tem manual lá da Mega Sena, lá tem manual da Loto Fácil. Tudo gratuito, tá, gente? Pra que vocês possam tá lá tendo mais ou menos uma noção de como se faz aí esses jogos. Não quer dizer que tô ensinando vocês a ganhar, não, porque ganhar não é fácil. Mas cada coisa que a gente aprende a cada dia nos ensina um pouco mais na vida, né? Então tá lá, vai lá, me siga lá, escreva lá, dê o like lá, faça o seu comentário, dê o seu palpite. Então, pessoas do bem aí, muito obrigado aí. Sou muito grato aí por vocês estarem aqui me acompanhando e dando palpite, se inscrevendo, compartilhando e curtindo. Muito obrigado. Falou aí, o grande amigo de sempre. Vou estar sempre com vocês, se Deus permitir. É o Carlos G, o amigo de sempre.